Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou o pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma, minha gente Coração independente Por você Corre perigo Dou a fim dos teus segredos De tirar o teu sossego Se é bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Longe do céu Serei de teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entregar pra mim Se entregar pra mim Cavalgue em meu corpo Por minha eterna paixão Sou o pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma, minha gente Coração independente Com você Corre perigo Corre perigo Ao fim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Longe do céu Serei de teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entregar pra mim Cavalgue em meu corpo Alme e eterna paixão Alme e do céu Serei de teus pés Nas asas do sonho Permita sentir Se entregar pra mim Cavalgue em meu corpo Alme e eterna paixão Vai se entregar pra mim Vai se entregar pra mim Eu tô carente desse teu abraço Esse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros Desse teu sorriso branco feito negros Eu tô carente desse olhar que mata Dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda Me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva Madrugada fria esperando o sol Eu tô carente do meu coração É tão carente, feito um prisioneiro Vivo o pesadelo Um beijo sem paixão Tá com vontade de enfrentar o mundo Ele sempre é sempre aqui É com o seu coração Sou a metade de um amor que vim Numa poesia, em forma de canção Ah, sem você Sou caçador sem graça Ah, sem você A solidão me abraça Ah, sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim Sem você Eu não sei nem você Eu tô carente desse teu abraço Desse teu amor que me enche a ler Eu tô carente desses olhos negros Desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata Dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda Me pedindo fica só mais um segundo Tô feito um mato desejando a chuva A madrugada fria esperando o sol Tô tão carente e feito em prisioneiro Tô com vontade de enfrentar o mundo Você tá sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vive em forma de canção Tô com vontade de enfrentar o seu coração Tô com vontade de enfrentar o mundo Tô com vontade de enfrentar o mundo Tô com vontade de enfrentar o meu coração Tô com vontade de enfrentar o meu coração Sem você Sem você Sem você Eu sem você Eu sem você Você veio inteiro Veio como o dia Livre como o vento Numa tarde feita Com um olhar brilhante Brilho de diamante Com um coração quente Feito um vendaval em mim Barreu as nuvens Da minha solidão E eu Me apaixonei Perdigamente por você Agora eu sou Bem mais que sei Um ser amor Amar Alguém É viajar pra terra Onde ninguém vai Amar Alguém É deixar fluir Sinto-me 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 Amar Amar Alguém É viajar pra terra Onde ninguém vai Amar Amar Alguém É deixar fluir Sinto-me 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 Amar Alguém Alguém Agora todos os meus, todos os meus, sonhos meus Daquela vida, tudo o que chamou, o que quer mais Em novos braços me envolver, nossas histórias me esqueci Quando a gente não curta de um amor, ele se faz Toma a ar, eternamente olhava ela e lembrava de mim Toda a vida escuta meu canto, eu sei que ele vai Será ela que desta vez você vai sair e ela vai sentir Eu sei que ele vai, eternamente olhava ela e lembrava de mim Toda a vida escuta meu canto, eu sei que ele vai Será ela que desta vez você vai sair Mas agora temos um mês, todos os meus, sonhos meus E a tua vida, tudo o que chamou, o que quer mais Em novos braços me envolver, nossas histórias me esqueci Quando a gente não curta de um amor, ele se faz Toma a ar, eternamente olhava ela e lembrava de mim Toda a vida escuta meu canto, eu sei que ele vai Será ela que desta vez você vai sair e ela vai sentir Eu sei que ele vai, eternamente olhava ela e lembrava de mim Toda a vida escuta meu canto, eu sei que ele vai Será ela que desta vez você vai sair e ela vai sentir Todo o que eu senti O tempo já disse tudo e eu me lembrei Daquele que me enganava por quem chorou A vida já deu pra eu, eu é um traidor Eu me deu uma nova chance e um outro amor Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Parão trazendo o dia Dominando a sacada Eu quero ser pra você A confiança é o que te faz Te faz sonhar Sabendo que pode mais Eu quero ser o teu lado Enquanto o inesperado Eu arrepio de meus bons Eu quero ser tua paz Na melhor dia capaz de fazer E o que eu quero ser Quero acordar todo dia Pra te fazer com o meu amor Eu quero ser pra você Pra assaltar a luz a te envolver Nada em nosso ouvir Ser feliz por amar você Quero acordar todo dia Quero ser pra você A alegria de uma chegada Parão trazendo o dia Luminando a sacada Luminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança é o que te faz A gente vai sonhar todo dia Sabendo que pode mais Mais, mais, mais Eu quero ser o teu lado Enquanto o inesperado Eu arrepio de meus bons Eu quero ser tua paz Também vou ser capaz De fazer você Eu só Eu quero ser pra você A alegria de uma Luminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer com o meu amor Eu quero ser pra você Pra assaltar a luz a te envolver O que eu quero ser Eu sei feliz por amar você Se eu vivo pra você Se eu vivo pra você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra assaltar a luz a te envolver Eu quero um novo sorriso Se eu vivo pra você Eu quero ser 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 pra você Nós fomos vinhas ver Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Fica na minha cintura E afeta se rever Hoje eu quero te mostrar O que eu guardo bem sem ter Cheia já pedindo Te dou essa liberdade A mulher que você quer Tá morrendo de saudade Sou feita e brincadeira de mulher Não morre tem cheirosa como amor Sou morrida parceira Menina de gelo do interior De cabelo que não espelho só Tô querendo um chameiro de tão calor Me desestando em cadeira Vestindo nos cadeiras As bombas, vai! É uma quente, setenta Tô caindo, sou eu Fico molhando a beber A mata fechada sou eu Curiosa pra ter Tô filho daquilo que pode ser eu Que menina, mulher O que você quiser É minha fé É uma quente, setenta Tô caindo, sou eu Fico molhando a beleza Da mata fechada sou eu Curiosa pra ter Tô caindo, tô caindo Que pode ser eu De menina, mulher O que você quiser Mineirinha, minha fé De menina, mulher O que você quiser Apaixonado por você Dessa vez o ontem pegou Seguindo a tua filha Pra ficar em uma armadilha Tô presa pelo teu amor Apaixonado por você Dessa vez não vai ter jeito não Quando me beijar Quando me beijar e me abraça O amor pra esse menino O amor pra esse menino Vai te envolver Apaixonado por você E você doidinho por mim Bem com tudo o que foi bom A gente se encontrou A certeza que vem Apaixonado por você O amor pra esse menino Volta, não deixa casar Eu sou feliz, é desse jeito Uma viola feia E você no corão Eu sou feliz, é desse jeito Uma viola feia E você no coração Ai, 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 ai A pessoa virou O amor pra esse menino Vai te envolver Ai, ai, ai O amor é fácil Estava procurando esse erro O amor pra esse menino A pessoa virou O amor pra esse menino Vai te envolver É de baixo no carro É de baixo no carro A CIDADE NO BRASIL Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a tua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo E a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se aconteceu É, e na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu souber tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu souber tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo ou amor Tanto amor guardado E a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se aconteceu Só dá pra saber se aconteceu É, e na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu souber tinha feito antes Se eu souber tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo ou amor É o fim daquele medo ou amor Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer Demais por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção Mas Pra você Mas tem que ser assim Você de coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim Desceu meu coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Eu já sonhei Tua vida Agora Viva o sonho Mas Viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga, não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Você de coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Eu já sonhei Eu já sonhei Tua vida Agora vi um sonho Mas viver Mas viver ou sonhar Com vocês Tanto faz Não diga, não precisa Não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Não diga, não precisa Não diga, não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim Desceu meu coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Eu me perdi Perdi você Perdi a voz Perdi a voz O teu querer Agora sou Somente um Longe de nós Um ser comum Agora sou Agora sou Um vento Só escuridão Eu virei Por fotografia Sou lembrança Do passado Agora sou A prova viva De que nada Nessa vida É pra sempre Até que prove O contrário Estar assim Sentir assim Um turbilhão De sensações Dentro de mim Eu me aqueço Eu me enlouqueço Eu me enlouqueço Eu te cavalco Embaixo do caído As chuvas Eu reconheço Estar assim Sentir assim Um turbilhão De sensações Dentro de mim Eu me aqueço Eu me endureço Eu me derreto Eu ver vapor E caio em forma de chuva Eu me enlouqueço Eu me transformo Agora sou um vento Só escuridão Eu virei por fotografia Sou lembrança do passado Agora sou a prova viva De que nada nessa vida É pra sempre Até que prove o contrário Estar assim Sentir assim Um torbilhão de sensações dentro de mim Eu amanheço Eu estremeço Eu enlouqueço Eu te cavalo Embaixo do cair da chuva Eu reconheço Estar assim Sentir assim Um torbilhão de sensações dentro de mim Eu me aqueço Eu endureço Eu me derreto Eu evaporo E caio em forma de chuva Eu reconheço Eu me transformo Eu me perdi Perdi você Perdi a voz Faz o teu querer De onde é que vem Esses olhos tão tristes Vem da campina Onde o sol se deita Do regalo Onde terra Que o teu doce Ajeita E dorme serena No sereno sonho De onde é que salta Essa voz tão risonha Da chuva que teima Mas o céu rejeita Do mato do medo Da perda tristonha Mas que o sol resgada Arde e deleita Há uma estrada de pedra Que passa na fazenda É teu destino É tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo Que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim Dos teus pés Na terra Nascem flores A tua voz Macia Placa as dores Espalha cores Vivas pelo ar Ah Sim Dos teus olhos Saem caçoeiras Sete lagoas Mel e brincadeiras Espuma as ondas Águas do teu mar Ela e a Ilayá É Ele Ele É Uma estrada de pedra Que passa na fazenda É teu destino, é tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história E acende os corações Sim, nos teus pés da terra nascem flores A tua voz macia placa as dores E espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem caçoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espuma as ondas, águas do teu mar De onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da campina onde o sol se deita De onde é que salta essa voz tão exonha? Dorme serena, dorme serena e sonha Com as mãozinhas assim, ó Diga, meu amor Se anda um pouco triste como eu Diga o que ficou Da história que a gente viveu Eu caí E tudo agora lembra você Me vi sem a gente Não dá mais porque sei que sou seu Diga por que se foi E quantas vezes se sentiu sozinho longe Diga o que pensou Pra ver buscar agora o que vivemos antes Eu caí E vi nascer uma força que nem sei de onde Pra seguir E suportar a falta desse amor Diga o que pensou Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez Nossas metades Juntos deixando andar Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez Nossas metades Juntos deixando andar Diga o que te fez sentir saudade Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez Nossas metades Juntos deixando andar In the cello In the cello In the cello Juntos In the cello In the cello Quantas você já amou Poucos amei e pensei Quando me lembro de alguém Só da você Quantas você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá a você E o que é que você tem Tem Que os outros não tem De onde você vem 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 Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Pande Quantas você já amou Poucos amei e pensei Quando me lembro de alguém Só da você E o que é que você tem Hein Que os outros não tem De onde você vem 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 Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu É escuta É escuta É escuta Para de agir E feito criança Escuta Sim, tem que dizer Mas foi você quem procurou Quem partiu E o coração não fui eu É escuta Tudo nessa vida tem seu preço É escuta É escuta Se chegou a hora de olhar O que cantou Você mesmo Não fui eu Não fui eu Não fui eu Não fui eu Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um bem do céu Se alguém me perguntar E irei dizer Que não fui eu Não fui eu Não fui eu Ei, escuta Para de agir Para de agir E feito criança Escuta Sim, tem que dizer Mas foi você quem procurou Partiu o coração Não fui eu É escuta Tudo nessa vida tem seu preço É escuta Se chegou a hora Se chegou a hora de olhar O que cantou Você mesmo Quem ficou Não fui eu Não fui eu Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um bem do céu Se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu Não fui eu Não fui eu Não fui eu Quem desistiu dos nossos sonhos Não fui eu Quem destruiu Nossas esperanças Não fui eu Quem fez meus olhos Pergolhados por mentiras Pra dizer que era isso Que eu queria Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um bem do céu Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um bem do céu Se alguém me perguntar Se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um bem do céu Se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu 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 E me abrace dizendo, amor, tô de volta Entra, não me importa O que fez da tua vida depois da partida Só prometa não me deixar de novo E te abraço Vou te enchendo de beijos, matando o desejo Entrou e me tranco Numa vez do seu peito eu não tinha o direito Foi bobeira eu te deixar Me diga que voltou, não deu pra me esquecer Você se enganou, tentando se envolver com ela Mas não sentiu amor por ela Foi crise de paixão, eu sempre amei você Detalhe que jamais deixei de te querer Perdoar Eu não senti amor por ela Eu nunca te troquei por ela Entra, fecha a porta E me abrace dizendo, amor, tô de volta Entra, me tranco De uma vez no seu peito eu não tinha o direito Foi bobeira eu te deixar E diga que voltou, não deu pra me esquecer Você se enganou, tentando se envolver com ela Mas não sentiu amor por ela Foi crise de paixão, eu sempre amei você Detalhe que jamais deixei de te querer Perdoar Eu não senti amor por ela Eu nunca te troquei por ela Eu nunca te troquei por ela E lá se vai Mais um dia Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar A gente só queria amar e amar E hoje tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor é imenso 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 Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o mar E o meu amor é imenso Quero ver Quando a chuva passar Abra a janela Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor é imenso Ela se vai mais um jeito Ando devagar Porque eu já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte E mais feliz Quem sabe só levar certeza De que muito pouco é o céu Com nada a ser Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a vida Seja simplesmente compreender a vida E ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Eu vou levando a boiade Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso o sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Ando devagar Ando devagar Porque eu já tive pressa E leve esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser capaz De ser feliz E o dom de ser feliz É preciso a chuva E o dom de ser capaz É preciso a chuva E o dom de ser capaz E o dom de ser capaz Audio Jungle 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL